Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Vamos sortear um inscrito para ganhar um depósito no csgo.net agora. Usando, é claro, o maior e o melhor cupom SORTE, que dá 40% de bônus no seu depósito. Vamos lá. Juan Paisano. Juan Paisano. Juan, tá aí, meu lindo? E é o primeiro sorteio que ele ganha. Manda Steam, senha e Steam Guard. Guys, hoje está rolando um evento especial de um cupom especial. Quando esse vídeo for ao ar no YouTube, muito provavelmente não vai mais estar disponível. Atenção. Então, se você quiser depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom SORTE, que te dá 40% de bônus. Para as pessoas que estão aqui na live, estão sabendo que o cupom SEMSORTE, 100SORTE, está dando 100% de bônus para os 100 primeiros que utilizarem, depositando um mínimo de 100 dólares. Então, 100 dólares vira 200, 2 mil dólares vira 4 mil, 9 mil dólares vira 18 mil. Qualquer valor acima de 100 dólares, ele dobra o seu depósito. Vamos lá, eu vou depositar aqui 100 dólares para ele e já vai diminuir uma utilização aqui desse cupom. Então, por isso que quando esse vídeo for ao ar, muito provavelmente não vai mais ter cupom disponível, porque já vai ter acabado as 100 utilizações. Eu acho que já deve ter ido umas 10 de ralo. Então, quer depositar no csgo.net, usa o cupom SORTE e participa do sorteio mensal. Vamos lá, 200 dólares entrou. Vamos lá, clã. Ele não vai sair sem nada do site, ok? Sem nada ele não sai. O que eu vou fazer? Eu já vou chegar aqui e vou abrir uma caixa minha para ele. Uma caixa do Saulinho. Ela custa 41 dólares. Porém, esse item aqui, a MAC 10 que vem, já devolve boa parte do valor investido, porque a gente tem que considerar o bônus também junto. Então, a gente torce para vir a MAC 10 e em diante. É uma chance de 50% de vir a 5-7, que dá muita merda, e 50% de vir um item ok. Então, vamos lá. Sem nada, ele não sai. 3, 2, 1, já foi. Tá lá. Ganhamos uma MAC 10 para ele. Pelo menos não foi a 5-7. Nossa, o pior é que veio um provébile interessante. Veio 81. Se tivesse vindo 89, já seria aquela gut. Hum, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já vou retirar. A MAC 10 não está disponível. A gente consegue pegar para ele uma K-47 Imperatriz, que já é uma K-47. Ok, perfeito? Então, ele já ganhou aí uma K-47 Imperatriz na maciota. Uma faquinha de uns 150 dólares. Já vem alguma coisa interessante. Aí, essa Survival aqui que eu quero. Tentar pegar ela com 4 dólares dá quanto? 5 dólares. 2.24. Isso aqui está interessante demais. Vamos tentar pegar para ele essa Survival com 5 dólares. Fé, fé. Aqui é só fé, mano. Sem nada, ele já não sai, porque a Imperatriz já está chegando para ele. Vai, Beitor. É, o bônus acabou agora, sim. Tá lá! Vamos! Chama, papi. Tu já chegou a K aqui, então? Então, ele ganhou a K e ganhou a faca também, ó. Então, o depósito de 100 dólares que a gente fez para ele já virou 175 dólares, mais ou menos. E ainda tem 83 para a gente ir em busca de outras coisas, tá ligado? Vamos lá, clã. Agora, vamos em busca de uma luvinha. Pode ser uma luvinha tranquila, tá ligado? Uma Handwraps aqui da mais barata que tiver mesmo. Só para, tipo, porra, ganhamos, tá ligado? Porra, a girafa, né? A girafa. E aqui nós jogamos 5 doll. 3.85 seriam 16 tiros de 3%. Vamos lá, 16 tiros de 3.85. Fé que vai dar bom na luvinha também, mano. Porra, 10. Mano, seriam 6 tiros de 7%. O que vocês acham? 6 tiros de 7% eu acho muito válido, mano. 5 tiros de 12. Mano, 5 tiros de 9% é muito interessante, velho. Vamos, vamos, vamos. Primeiro tiro. Não veio. Segundo tiro. Também não veio. O último tiro também não veio. Infelizmente. Talvez a... Não, não. Mano, mas tá good. Tá good demais. A gente depositou 100 dólares. O que? Que? Oh, 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 oh. Reiner. Na moral, a gente quer que o CSGONet continue existindo, tá? A gente quer que o CSGONet continue existindo, ok? Vamos fazer um combinado aqui, velho Que isso, tu já pegou a luva Tu já pegou a faca Tu pegou uma alpe, agora tu pegou uma talon De 500 dólares Que isso, Rainer Uma, duas, três, quatro, cinco Seis tentativas apenas Ele pegou a Glock Aí ele foi seis tentativas apenas E ganhou ela Olha o Rainer aí no chat O gringo nunca mais vai querer dar o 100% de Quê? Quê? O maluco acabou de ganhar uma caixa de 500 dólares Numa caixa de dois Numa caixa de dois dólares Ai meu Deus do céu Esse gonete tá muito lindo, que isso Veio a faca, ela veio bem desgastada Vale 120 reais Agora só falta Chegar a faquinha dele mesmo Ó, a faquinha voltou, vamos solicitar ela de novo Essa faca que a gente tá tentando pegar Infelizmente no momento Não está mais disponível Porém, dá pra gente tentar pegar Dá pra gente pegar outra faca A questão é qual? Pega a K, saulão Mano, dá pra fazer uma parada interessante Que é pegar a K Não veio bonito A gente devolve e pega outra skin Uma Gut Doppler Tá ligado? Porque na pior das hipóteses A gente devolve pro site e pega outra coisa Na melhor das hipóteses Essa K vem com uma quantidade fodida de azul Ele pega, vende por fora E vamos aqui, vamos aqui Na melhor das hipóteses vem Blue Jam Na pior das hipóteses a gente devolve e pega outra faca Não tem erro Aí chegou a K Nome em China É, não né? Recusa Mano, então eu vou deixar aqui essa K Disponível pra você solicitar outra Ou trocar por outra faquinha Do jeito que você preferir, fechou? E vamos lá abrir um novo sorteiozito Oi, sortear mais um inscrito pra ganhar 100 dólares usando o cupom Sem sorte Saturo Satoru Satoru Hayato Ele me segue desde 2022 Conta criada em 2017 A sub é 7 meses E é o primeiro sorteio que ele ganha Manda Steam Senha E Steam Guard Aqui E ganhou um sorteio God, hein? Sorteiozinho de 100 dol Que dobra e vira 200 Coisa linda Vamos depositar aqui pro inscrito Cupom sorte 40% de bônus Tá rolando um evento especial Para os 100 primeiros que depositarem usando o cupom sem sorte 100% de bônus Vamos depositar aqui 100 dólares Lembrando, o mínimo é 100 dólares Então se você colocar 99 Vai entrar 99 só Então se for pra depositar 99, usa o cupom sorte, né? Que vai jogar pra 130 e lá vai pedrada Perfeito? Vamos colocar aqui 100 dólares Vai entrar 200 Vamos lá, aquela 200 dólares A gente vai ficar só de caixinha Só de caixinha Qual caixa a gente abre aqui na conta do inscrito? Lembrando, tem que retornar pelo menos 100 dólares Abre uma lula molusco Vocês não preferem que a gente comece abrindo umas caixinhas mais baratas? Pra começar É, uma bitcoinzinha aqui A gente abre logo umas o quê? Ó, 30% de desconto na caixa De até 3 dólares Aí, coisa linda Vamos abrir, velho Uma doombess Tá saindo por 1,99 Caralho, o maluco acabou de ganhar uma faca na bitcoin Ah, não precisa beitar assim também, né? Que isso? Isso aí é foda, mano Vamos lá, bitcoin Caralho, tá 1 dólar O maluco ganhou essa paracordia aqui Meu Deus Vamos abrir 10 bitcoins Ó, a bitcoin pagou 10 dólares Aqui o que a gente vai manter? A gente vai manter dessa caixa que a gente acabou de abrir A P250 E a scout Que eu acho que são skins legais Tá ligado? Então já vamos pegar aqui A P250 não tá disponível A gente pega essa tech9 Que é bem linda E a scout, será que ela tá disponível? Tomara que sim A gente vende essa daqui Vende essa daqui Não, a scout também não está disponível Porra, aí dessa scout Vou pegar essa 12 pro inscrito Tá ligado? Aí o resto a gente vende Já peguei aqui duas skins pro inscrito Muita gente falou pra gente ir na covert Vamos abrir uma covert 12 é vacina, ô louco Quem não usa 12 é maluco P90, 20 dólares A gente gastou 20 Vamos mais uma Player 2 Coisa linda 20 dólar virou 23 Então, mano A gente depositou 100 Já pegamos 50 Tá ligado? Coisa linda, velho A gente gastou 50 Já pegamos o papo de 50 Tá coisa linda aqui Tá coisa linda É, tá 19 dólares a covert Estão falando pra abrir uma do Lula Molusco 32 Caralho Aqui já é um Vamos fazer o seguinte Vamos gastar o azar Em 5 caixas, tipo, mais baratinhas Tipo, 5 cyberpunk, tá ligado? 17 dólares A gente vai gastar o azar aqui Acho que nenhuma deu bom Uma deu bom, velho Na verdade, a maioria praticamente deu bom Vamos pegar essa daqui Já chegou as skins tudo Vamos aceitar tudo ali Ele já tá aceitando, inclusive Ele já tá aceitando aqui Aceitar Coisa boa Abre a Restricted, saulão Vamos, vamos na Restricted Vamos na, é, vamos na Restricted primeiro A Restricted é a roxinha 4 Restricted, 17 dólares Eu acho que só essa AK aqui Chegou perto de pagar, né Pagou Pagou 5 essa AK aqui Mas vai pegar essa AK aqui também pra ele Mas vai pegar também Tudo que é ok Eu tô pegando e foda-se Depois nós vamos ver no final Quanto que deu essa brincadeirola Vamos na do Lula Molusco, então Bora Perder tempo, não O de Red vale quanto? 19 Mais uma É, é good pra caralho 80 dólares Chama Chama Tá lá, mano Tá lá, mano Já deu bom pra caralho isso daqui, velho Já deu bom pra caralho Dá pra pegar a faca Tipo, dá pra pegar uma faca Na vaga Mas dá pra pegar É isso que importa Ah lá, velho Hum, ela não tá disponible também Qual luvinha que tem disponível aqui Interessante Porra, essa handwraps aqui, ó Vamos nela Pegamos uma luva Pegamos uma luva Caixa Jamie Três caixas Jamie A álcool corteceira vale quanto? 18 Oh my god Porra, pagou bem demais Pagou bem demais Ah lá, vamos pegar aqui também a álcool Mano, as caixinhas tá pagando muito, hein As caixinhas tá pagando muito A gente ainda tem Mais ou menos 8 dólares Pra gente conseguir finalizar Na caixa do Sauleira 8 dólares A gente abre duas desse maluco aqui, ó Veio duas famas De 4 dólares Vamos pegar as duas Que se lasse Agora a gente finaliza A caixa saldo foi Ai, se passasse pra cá Mas tá bom Veio a MAC-10 A MAC-10 Considerando o bônus Ela paga a caixa Veio meia nua, velho Tá bom, tá bom Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tá lindo, mano A gente consegue pegar aqui pra ele também Porra, uma M4 dessa Golden coil Louca Louca Maravilhoso Velho, eu quero ver quanto que a gente forrou aqui A Luvinha ainda não chegou pelo visto Dá pra gente fazer uma somatória aqui por cima, né 3.53 mais 3.34 mais Mano, deu 200 dólares Deu 200 dólares, mano 204 dólares mais ou menos, mano Sendo que na Steam com certeza vale mais Normalmente é de 10% a 15% a mais Então se a gente for colocar aqui uns 10% a mais Vai pra uns 224 dólares Mano, papo de 1.157 reais Usamos o cupom aqui Usamos o cupom aqui Safezão Sem sorte Dobrou Depositamos 100 Ficamos só nas caixinhas Que 100 virou 200 Ficamos só nas caixinhas Deu good Agora você não pode usar o cupom de novo Se você for depositar Você tem que usar o cupom sorte padrão E você ainda pode participar É claro Do sorteio Da Alp Dragon Lore Mais 5 facas Com esse depósito Deu muito, mas muito, mas muito bom Porra, guys Então quem quiser depositar aí no CS GONET Cupom sorte 40% de bônus Ó, então, guys A gente pegou Essa Tech Nine Essa Mac Essa Mag 7 Essa P90 Essa M4 Essa Aug Essa Desert Essa AK Alp Famas Famas M4 E ainda falta a Luvinha Que vai chegar pra ele aí em breve Ele vai poder aceitar também Parabéns, meu lindo A Luva ainda não chegou A Luva ainda não chegou Mas ele vai pegar Então é isso, guys Quem quiser depositar aí no CS GONET Deposita usando o cupom SORTE Que te dá 40% de bônus Depois A Luva ainda não chegou 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 A Luva ainda não chegou